Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Uju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima primeira sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora deputada Tia Uju, presidente do expediente inicial, senhoras e senhores deputados e telespectadores que nos assistem de forma remota e alguns de forma presencial, senhora intérprete da linguagem de Libras, que levam a nossa voz aos deficientes auditivos, deputada Tia Uju. palavra inicial é para parabenizar o secretário-geral da mesa, senhora presidente, o senhor Marcos Vinícius, mais popular Marquinhos, que está fazendo pelo menos três vezes 18 anos. Três vezes 18 anos, pelo menos. No dia 7 de dezembro, véspera de Nossa Senhora da Conceição, que também, nas religiões afro-brasileiras, oito de dezembro, é o dia de Oxum. Tia Uju sabe disso, apesar de evangélica, porque ela é da Bahia. E o baiano sabe respeitar as diversas ideologias religiosas. Feita as devidas saudações, queria dizer, deputada Tia Uju, que estamos aqui cobrando do chefe do Executivo que ele implantem lei de nossa autoria, que ele sancionou e que disse que iria implantar, e temos apenas 23 dias pela frente, que é aumentar a margem do empréstimo consignado de 35% para 40% do vencimento do servidor público. É apenas um aumento de margem de 5% para cumprir a legislação federal em vigor, que determina que todos os entes federativos, por causa da pandemia, possa, em caráter excepcional, permitir que a margem dos valores consignados lançados para o empréstimo atinja o montante de 40% dos vencimentos. Então, queria assinalizar que vamos fazer essa cobrança a muitos servidores necessitados desse aumento de margem, até para passar um Natal um pouco mais tranquilos, em função das suas angústias e dos valores extorsivos que cobram os bancos quando emprestam dinheiro a um cidadão. E esse direito do consignado é o direito do servidor público estadual. Então, queria fazer essa primeira menção. Senhora Presidente, tem uma segunda questão. Os jornais anunciam hoje que o IPVA, o IPVA, imposto sobre a propriedade do veículo automotor para o pagamento do mesmo, haverá, de forma em cash, pagando tudo uma vez, haverá um mísero desconto de três pontos percentuais. Mas a matéria não fala de como se dará o reajuste do IPVA. Senhora Presidente, a lei do IPVA, em tese, abre a hipótese de ser pela tabela FIP. A tabela FIP, o valor do carro usado, está muito alto. Vai fazer com que o cidadão que tem um carrinho para trabalhar, que não quer vender, pague um IPVA exorbitante na faixa de mais de 20% de acréscimo. Quando sabemos que o IPCA de 2021 será na ordem de 10%. Então, vai ter um reajuste de dobro. O justo e correto, senhora Presidente, é que o governo cobrasse o IPVA do carro usado de 2022 do mesmo valor que 2021, sem corrigir absolutamente nada. A população está empobrecida. Por que o valor do carro usado subiu? Porque as montadoras estão sem peças, com produção mais baixa, não têm veículos suficientes ao mercado. Mas isso é um preço ilusório, porque a maioria da população que tem carro, principalmente aqueles que usam o seu veículo para o trabalho, não estão negociando seus carros. Vai se meter, mais uma vez, a mão no bolso do consumidor, que é sempre aquele que paga a conta dos desmandos dos mais diferentes governos incompetentes. E aí, senhora Presidente, o terceiro ponto que eu queria citar, aproveitando a chegada aqui do deputado Valdeck Carneiro, é que cada vez mais se acentua, deputado Valdeck, a política liberal excludente do atual governo do governo Bolsonaro e o seu posto Ipiranga, o senhor Paulo Guedes. E é um projeto liberal excludente porque não tem uma política estratégica de desenvolvimento econômico e social, porque não é geradora de emprego, porque não é geradora de renda, porque cada vez aumenta o volume de miseráveis, de empobrecidos. É uma política de que quem já tem muito sempre terá mais e de quem tem pouco sempre terá menos. Uma política liberal claramente excludente e o contrassenso que existe nas diversos segmentos do governo. Quem leu o jornal hoje, deputado Valdeck Carneiro, verificou que o presidente da república, no dia de ontem, anunciou a redução no preço do combustível, e, em seguida, a Petrobras vem a público para dizer que não vai reduzir o preço do combustível. E já está anunciando uma posição catastrófica para o Rio de Janeiro, porque irá aumentar o preço do gás natural. O que é o gás natural? É o gás encarnado que vai para as cozinhas das pessoas. É o gás industrial para o processo de produção industrial. É o GNV, o gás veicular, gás natural veicular, que vai abastecer os veículos. Petrobras está anunciando um reajuste para o ano que vem, não se assustem, de 200%. é algo absolutamente inacreditável, em cima de um produto que é o gás natural, que não é commodity. O deputado Valdé Carneiro participou comigo da CPI dos royalties e verificou que 53% a 57% do gás que é retirado da bacia de Santos é reinjetado. Se é reinjetado, está desperdiçado. E a Petrobras enfrenta isso reajustando o gás como fosse commodity. Isto é, pela variação do preço do dólar, que está a 5,70% aproximadamente, ou ou não e, pelo valor do preço a mercado internacional do barril de petróleo, que está na faixa dos R$ 80,00, o barril. Então, deputada, não há saída. Precisa-se enfrentar a Petrobras. Precisa-se ter um presidente que diga às suas estatais, e a Petrobras é a principal estatal nacional, que o controle majoritário é da União, que rumo ela tem que seguir? Se a natureza dela é espoliar o povo brasileiro e distribuir dividendos para os acionistas, ou ela é uma empresa estatal, estratégica, para o nosso país? Poderia me aprofundar nesse tema e até gostaria, senhora presidente, mas já passei aqui um minuto dos meus dez minutos, agradeço a sua generosidade e encerro aqui. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside o nosso expediente inicial no dia de hoje, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, e servidores e servidoras, colegas de trabalho da Assembleia. deputada Tia Ju, hoje eu quero iniciar a minha manifestação aqui na tribuna, viu, deputado Luiz Paulo? Fazendo um registro afetuoso ao nosso querido Marquinho, que é o nosso condutor aqui na mesa diretora, ao lado do André Ciliano, presidente da casa, pela data de seu aniversário. Marquinho é mais que um colega de trabalho aqui, é um conselheiro, de minha parte, pelo menos eu recebo dele várias orientações muito precisas, que me ajudam muito no exercício do mandato. Eu quero, portanto, deixar registrado aqui na tribuna o meu afeto, minha gratidão e, sobretudo, os meus votos de máxima felicidade, saúde, paz, realizações para o nosso querido Marquinho, que coordena aqui os trabalhos da mesa diretora. Abraço fraterno a você, meu amigo. Isso dito, deputado Tia Ju, eu queria, eu queria, hoje, falar sobre dois temas rapidamente. Primeiro, o deputado Luiz Paulo foi terminando a sua intervenção fazendo menção ao problema da pobreza, da fome, da miséria, e eu quero apenas, pontualmente, fazer menção que hoje nós tivemos na casa uma atividade de encerramento do ano, não ainda da comissão, mas de encerramento do ano, da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza, presidida pela deputada Renata Souza, da qual eu sou membro, uma importante atividade onde foi anunciado, anunciada a publicação de um dossiê preliminar da comissão, que está disponível, enfim, digitalmente, a comissão ainda vai produzir um relatório final quando o seu prazo formal expirar, mas, de qualquer maneira, hoje, como uma atividade de encerramento das atividades do ano, já que a comissão teve início em abril, inclusive, com várias visitas de campo, nós fomos aos locais onde as pessoas do Rio de Janeiro vivem, enfrentam e sofrem com a pobreza, com a miséria, com a indigência, com a falta de perspectivas e em vários lugares, a comissão andou por vários lugares, eu não vou aqui fazer um relato muito preciso, porque a deputada Renata Souza é presidente da comissão e vai fazê-lo, certamente, na sessão de hoje. Mas, de qualquer maneira, eu quero registrar a importância do trabalho dessa comissão, que vai desdobrar-se numa frente parlamentar que foi lançada hoje, numa frente parlamentar igualmente focada no enfrentamento à pobreza e à miséria e à fome, e, ao mesmo tempo, eu quero destacar que hoje, durante as atividades dessa comissão especial, no auditório aqui da casa, nós, a comissão, pôde homenagear a justo título com a comenda Carolina de Jesus, várias entidades, vários coletivos, vários movimentos que, no Rio de Janeiro, desde a pandemia, se destacaram no enfrentamento à fome, no combate à fome, tomando iniciativas para que, nos seus territórios, nas suas comunidades, houvesse alguma ação de combate à fome, tendo em vista que, em muitos desses lugares, a ação do poder público não se fez sentir. Em muitos desses lugares, o que se fez sentir foi a presença solidária, orgânica, militante, ativista, dos coletivos, dos movimentos, dos territórios, das localidades em que as pessoas vivem, nas favelas, nas periferias, e hoje foi um dia de reconhecimento público do trabalho desses coletivos, dessas entidades, desses movimentos, que muitos deles, se desviando de suas funções originais, são cursos pré-vestibulares, movimentos de mulheres, movimentos, os mais variados, que entenderam a gravidade do momento e, com base no princípio da solidariedade humana, decidiram dar uma contribuição e foi fundamental para mitigar, enfrentar, combater o problema da fome nos seus territórios. Então, faço aqui esse registro, lembrando que o Brasil, que já tinha saído do mapa da fome, infelizmente voltou a esse mapa hediondo, já no governo golpista de Temer, a pobreza, a desigualdade, a miséria, a população de rua não param de crescer, não param de aumentar. Eu não tenho dúvida que o principal desafio, o principal desafio como política de Estado para o próximo quadriênio, de 2023 para frente, será a retomada por parte do Estado brasileiro da agenda prioritária e central de combate à pobreza, à fome, à miséria, à desigualdade, enfim, portanto, faço aqui esse registro. Em segundo lugar, eu quero também repercutir um tema que tenho tratado, aliás, três temas, muito rapidamente, no campo da educação. Primeiro, nós vamos apresentar um projeto de decreto legislativo para tentar assustar alguns artigos de um decreto e de uma resolução da Seduc que tratam do pagamento do auxílio tecnológico, deputado Tiaju, aos profissionais da educação, porque, embora seja uma boa iniciativa, uma boa iniciativa, pagar um auxílio tecnológico para que os profissionais da educação recebam como compensação recursos para mitigar as despesas que fizeram, comprando equipamentos, melhorando os seus pacotes de dados, enfim, para navegar melhor nas redes virtuais, nas redes digitais, cumprir o seu trabalho diante da pandemia, as especificações técnicas são exageradas, por exemplo, Tiaju, eles não consideram na resolução que um dos equipamentos pode ser smartphone, todo mundo entra em celular, em sessão digital, sessão virtual, smartphone, até nós mesmos, quando estamos em trânsito, participamos das sessões plenárias usando smartphone, porque isso não pode ser reconhecido no trabalho dos profissionais da educação, a necessidade de, a obrigatoriedade de que as despesas só possam ter sido efetuadas a partir de julho passado, quando, na verdade, os profissionais da educação começaram a gastar dinheiro com esses equipamentos desde o primeiro quadrimestre do ano passado, quando a pandemia sobreveio. Então, entre outras, entre outras imperfeições e injustiças, nós vamos apresentar um PDL, eu e o deputado Fábio Serafini, para tentar garantir que os profissionais da educação possam de fato e de direito se beneficiar dessa iniciativa que é boa e não serem prejudicados, até porque os profissionais da FAETEC foram objeto também de uma medida nesse sentido, e não há necessidade de comprovação de despesas, como se exige dos profissionais de educação vinculados à Seduc, então, vamos apresentar o PDL para provocar o debate no plenário e dialogar com o governo para que mantenha a ideia que é boa, mas sem as imperfeições e injustiças que o decreto e a resolução da Seduc encerram. Ao mesmo tempo, o governador vetou o nosso projeto, eu, deputado Carlos Minck, André Siciliano e Flávio Serafini, que propõem uma dinâmica de debates, antes de implantar de maneira assodada, uma dinâmica de debates sobre a reforma do ensino médio no Rio de Janeiro. Lembro que foi um texto pactuado com o governo, linha por linha, artigo por artigo, nós, inclusive, autores, fizemos recursos necessários para viabilizar a aprovação do texto aqui em plenário com o governo votando a favor, com a liderança do governo, inclusive, contribuindo muito, deputado Márcio Pacheco, contribuindo muito para o aprimoramento do texto e, no entanto, o governo vetou a matéria. Vamos tentar trabalhar para derrubar esse veto, que é o que defende toda a comunidade educacional do Rio de Janeiro. profissionais da educação, diretores de escola, estudantes, donos de escolas particulares, suas entidades representativas. Então, vamos tentar trabalhar vários conselheiros estaduais de educação e as entidades representativas do setor no Rio de Janeiro. Portanto, faço aqui esse anúncio que nós vamos trabalhar para derrubar o surpreendente veto do governador a um texto que foi feito em pactuação, em diálogo com a liderança do governo aqui na casa. E eu reconheço, inclusive, a ajuda importante, não só política, mas técnica também do deputado Márcio Pacheco, líder do governo, para que nós aprovássemos o texto tal qual ele foi votado aqui na Assembleia. E, por último, é hora de começar a cobrar, deputada Tia Júlia, vamos terminando o mês de dezembro, nas próximas semanas vamos encerrar o ano, as sobras do Fundeb, as sobras do Fundeb e a sua destinação para os seus verdadeiros destinatários, ou seja, os profissionais da educação. O Fundeb é um fundo, como nós sabemos, constitucional, destinado a aprimorar as condições de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Então, não há justificativa para que o governo fique com sobras do Fundeb e não pague, como outros estados estão fazendo, o Estado de São Paulo está fazendo isso já, use sobras do Fundeb para pagar um abono extraordinário, excepcional, um abono do Fundeb para os profissionais da educação nesse período tão difícil, tão dramático que enfrenta a escola pública brasileira. Por isso, lembro aqui que vamos também tomar uma iniciativa formal para provocar esse debate a partir daqui da Assembleia Legislativa para que o governo Cláudio Castro faça como outros governos estaduais já estão fazendo, use as sobras do Fundeb, fundo destinado também à valorização dos profissionais da educação, inclusive, no mínimo, 70% deve ser usado para pagamento de pessoal de modo que essas sobras do Fundeb possam ser usadas como um abono excepcional, extraordinário para profissionais de educação das nossas redes públicas, tanto o Seduc e também incluo aqui a rede pública estadual da Faietec. É o debate que eu queria fazer na expediente inicial. Agradeço muito à deputada Tiaju pela paciência e atenção. Obrigada, deputado Valdeck. que não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. deputado Valdeck. Obrigado.